Vamos pro próximo, mas ele só entra com a musiquinha, Lúcio Mauro Eles vêm aí, ó, presta atenção gente, direto do Pantanal Pra soltar a fera no número de dança pintada No palco do Calderola, do Dionças Eita nóis, olha isso Uau Caramba Nossa Senhora Caraca, hein Será que a Juliana Pai, Augustin Salcedo, Frantiele Kadija É um trecho do espetáculo Guadacan Da companhia de dança Pantanal Que alerta sobre a importância da preservação do bioma Cara, que trabalho corporal Inacreditável O espetáculo Guadacan foi criado como uma resposta direta A destruição provocada pelas queimadas no Pantanal em 2020 Inspirado no mito do Guató, indígenas da região Que faz um alerta sobre o que ocorre quando os homens não estão conectados às questões ambientais E por vezes se colocam como seres divinos O Guadacan é o espírito do Pantanal A estreia do espetáculo ocorreu em 2022 E a obra completa traz 15 bailarinos e 25 músicos de uma orquestra O objetivo é conscientizar sobre a importância de preservação do Pantanal E de ações em prol do bioma Música Uau, que beleza, caramba, eu não sei nem como é que eu chego aqui. Meu Deus do céu. Eles continuaram. Eu acho que não vai acabar. Eu tô ficando já meio desesperado. Eu preciso conversar, eu acho que eu preciso conversar. Tá com medo da onça? Agora desmontou, nossa senhora. Eu achei que vocês não iam sair nunca mais da onça. Meu Deus, uma salva de palmas pra Augustinho Salcedo. De Mato Plata, da Argentina. E frente, Erika Dígia, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Bravou, bravou. Eu vou falar uma coisa pra vocês. A arte, quando vem assim, cara, esse aqui é um programa, vocês sabem, barulhento, alto astral, com alegria. Ficou todo mundo num silêncio assim, sendo impactado. Venha pra cá, pro centro do palco, gente. Esses aplausos são pra vocês. Foi muito impressionante o que vocês fizeram. O trabalho corporal inacreditável. É um espetáculo, é uma companhia de dança, que existe desde quando? Desde 2016. Desde 2016, focado em trazer à tona as questões da Amazônia. Sim, de todo o nosso bioma cantaneiro. São quantas pessoas no total? Somos 14 bailarinhos. E vocês se apresentam onde? Normalmente em espetáculos. Pelo Brasil todo? Pelo Brasil todo. E vocês fazem as onças? Isso, sim. A gente está fazendo um trecho do espetáculo Guadacan. Que, na língua Guató, significa Pantanal. Quanto tempo vocês ensaiaram e prepararam esses movimentos de onça, assim, buscando essa... É muito louco quando vocês entram, assim, um vai embolando no outro, assim, uma coisa maluca. Quanto tempo pra ensaiar e desenvolver isso? Foram estudos de dois anos com o Chico Neller, da Ging Spat de Dança, o nosso coreógrafo. Demais. Que legal. Uma salva de palmas pro Chico também e pra toda a companhia de dança. Beleza disso. Calilis Brown, você vê que aqui é um bioma também, aqui é uma diversidade pura. Eu quero saber o que você achou do número deles. Bom, em primeiro, toda beleza, técnica, tudo perfeito. Mas essa comunicação corporal tem um dizer a tudo que é arte. A arte, né, como estética e a estética como política tem se manifestado através da voz, da pintura e o corpo não poderia provocar essa internalidade do silêncio, desse cuidado que nós precisamos ter com o ecossistema, com o bioma. Isso é muito sério, né? Muito obrigado por ter feito algo muito impressionante. Aqui na Globo as pessoas renascem onça, tá? E o Juliano faz que não... Sim, eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Nelly People. Vou falar de novo, um programa como este é mais que necessário. É um presente para mim estar nesse júri, que é um programa que mostra a fauna, flora e primavera da arte, do artista, seja clássico, erudito ou popular, do Brasil em termos. É mágico, senhor. E a dança, pouca gente sabe, é o primeiro mecanismo de arte que o ser humano teve acesso, que foi a dança. E a dança é universal. Se vocês entraram, se impactou de um jeito que a gente fica, entendeu? A gente é levado para um lugar, para uma conversa, para uma comunicação, que a gente não sabe falar, a gente sabe sentir. E um ensaio desse, um balé desse, são mais de oito horas por dia de ensaio. Tem que se dizer que o bailarino rala muito. Parabéns, meu amor. Parabéns, meu amor. Otávio Demelan. É quando a gente vê uma companhia de dança, de teatro, do que for no Brasil, ela é milagrosa, porque é uma luta, eu sei. Eu fui de uma companhia de teatro, eu acredito nos grupos, nas companhias. A gente sabe que isso é um milagre, é uma luta. As pessoas que participam, que fazem, que criam, que estão ali, elas são muito batalhadoras, muito batalhadoras. E se o mundo ainda não entendeu que a gente já passou do limite com relação à questão da natureza, a gente vai dançar no mau sentido. Parabéns pelo trabalho de vocês, é exuberantíssimo. De novo, produção, botando a gente na loucura. Robson Ambers. Cara, eu fui impactado, estou emocionado até agora. E é complementar o que os colegas já disseram aqui, o que o Brown falou, e usar a arte para conscientizar. É muito impactante, porque o comprometimento, igual você falou, dois anos preparando, e isso a gente vê de cara, porque vocês entraram aqui, todo mundo parou. Aí quando entrou o fundo de selva lá e tudo mais, complementou, claro, mas todo mundo não piscou o olho enquanto vocês estavam se apresentando. Então, e com uma mensagem super importante, muito obrigado por esse número aqui. Parabéns. E agora chegou o momento, meus queridos. Meu Deus. Tá difícil hoje. Tá difícil hoje. É o seguinte, dedo pra cima, duro de onça. Dedo pra baixo, pedrinha. Três, dois, um. Podem voltar. Pra cima, pra cima, pra baixo. Ah, não conseguiram por um. Se tivesse mais um dedo pra cima, vocês iam pra cadeira. Mas, ó, parabéns. Não desistam nunca. Continuem, porque a gente precisa de arte. A gente precisa de artistas como vocês, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Sorte sempre. Continuem representando a gente. Uma salva de palmas, Sorte e senhores. Parabéns, parabéns. Que aigrinha a vocês.